Ontem, ontem eu conversei com o Léo Lins, cara, e a gente tava falando sobre... A gente falou um pouco, assim, rapidamente, na verdade. Ele lançou um especial dele. É, exato, lançou, tá no YouTube lá. A gente falou rapidamente sobre o que rolou. E, porra, eu fico imaginando como foi pra vocês segurar essa onda aí também, porque não tem como. Por mais que ele tenha saído... O fato dele sair e vocês ficarem lá cria uma porra de um desconforto fodido, porque vocês são amigos. Eu posso até falar, primeiro, quando o Léo, de fato, saiu, que ele já não ia mais pro programa, as nossas gravações, acho que foram das piores qualidades possíveis. Por clima de velório. Por exemplo, a gente faz as entrevistas e tem as cabeças também pra gravar. Eu acho que nesses dias o Danilo tava tão abalado que ele foi embora sem terminar as cabeças. Porque, assim, o Léo, você conhece ele, ele é um cara, assim, fora de série. Tá cara legal, ele ajuda todo mundo. É um cara que, pô, tem uma piada, ele vai lá, ajeita. É um cara, assim, era muito bem integrado. E passa a ser, tipo, meio que seu irmão do dia a dia. Você vê ele, às vezes, você vê ele mais, você vê na semana mais ele do que seu irmão de sangue. Então, foi, tipo, uma bomba mesmo, assim, perder ele. Porque, acima de tudo, era um cara muito acima da média ali junto com a gente. Então, vamos lá. O Igor, é um assunto sério, um assunto sério, irmão, um assunto sério. O Igor tava perguntando sobre o Léo. Cara, o Léo é o seguinte, eu fiquei muito abalado. Todo mundo ficou, se você pegar lá, eu e o Diguinho, o Léo, saímos de madrugada, fomos jantar, quando isso aconteceu. Eu fiquei muito triste. O Léo, ele não foi demitido por causa de uma piada. Não foi só uma piada, foi uma sequência de algumas coisas que rolaram. E eu não consegui ajudar o Léo, porque eu tô quase sendo demitido. Então, como é que é o Paulo? Eu ouvi, tô falando isso aí, cara. É a verdade. Então, eu não sei até quando eu fico no ar. Então, assim, eu fiquei muito chateado. Só que acontece assim, eu juro pra você, eu vou confessar uma coisa que eu não confessei em lugar nenhum. Eu pensei em parar tudo e ir embora. Sério, é um sair do programa, abandonar o The Noite? Sério. Falei, ah. Porque é um barco que tava cheio de... é uma família o The Noite, entendeu? Comediante é tudo desfuncional. Comediante é tudo maluco. Eles... A minha família é a comédia, são esses caras que trabalham comigo. E quando isso rolou, eu fiquei muito chateado. É igual perder um irmão. Porém, existem muitas outras pessoas nessa minha família lá. Existem muitas outras pessoas trabalhando comigo. Que eu considero como irmão, como irmã. Então, não é para tudo e faça... E se o Léo não tá, eu paro. Porque tem muitas outras pessoas trabalhando lá também. Entendi. É uma máquina que alimenta muitas pessoas, entende? Mas que eu fiquei muito chateado, eu fiquei. Mas assim, obviamente, não foi uma decisão que passou nem perto de tu. Eu entendo também que é uma empresa privada e, portanto, toma as próprias decisões e tal. Exato. Mas é um... mas assim, é um... Você tá dizendo que foi uma... Você tá supondo e assim só, hipoteticamente, é uma parada que... Porra, caralho, me perdi. Não, tudo bem. Mas o Léo é o seguinte, ô Igor. Enfim. Enfim, é isso. É, porque assim, o que eu ia dizer é que, porra, o Léo, ele... Eu perguntei pra ele ontem se tinha sido só a gota d'água... Ô, velho, você tá esfregando o pau nas minhas costas, sai fora. Peraí, peraí, peraí. Esse é demais, vai, sai fora. Ah, o Léo, o Léo... Cara, aí eu fiz um depoimento. Aliás, o milkshake é alcoólico lá do bar, lá. Eu achei... Eu acho assim, dentro das limitações que existem na TV aberta... Vamos ser bem sinceros, né, meu? Eu acho que o de noite, nós passamos do limite todas as noites, velho. Sim, o Léo falou isso, inclusive. Eu acho que a gente só tá no ar porque é um horário que os diretores do SBT estão dormindo. Senão, nós não tava mais. Então, assim, mas mesmo dentro das limitações, é uma emissora aberta. É uma TV aberta. A gente abusa. Eu reconheço. O Léo reconhece. A gente abusa. A gente passa dos limites. Mesmo assim, eu pedi e o SBT permitiu que, quando o Léo saísse, eu fizesse um depoimento a respeito do Léo Lins e do caso. Eu tive toda a liberdade pra fazer isso. Então, eu dou muitos pontos pro SBT por isso também. O de noite no SBT existe a quanto tempo? Vai fazer 10 anos, bicho. 10 anos. O de noite é um milagre no ar. Exato. Então, era aí que eu queria chegar. É um milagre 10 anos. Tudo que, assim, todas as coisas que já aconteceram lá, toda a liberdade que você tem, que, inclusive, o Léo falou ontem que tem mais liberdade do que devia. Porra, realmente, é um milagre no ar, cara. Como é que tu justifica um milagre desse? Quem que é tu, assim, tu é brother do Silvio Santos pra caralho? Eu acho, cara, que a gente trabalha muito e a gente sabe o que tá fazendo. Eu arrumei muito a encrenca por ser um comediante, será que eu digo, não sei se eu digo caótico ou livre. Não, caótico é o mínimo, hein? Com todo respeito. Mas assim, obrigado, obrigado, Igor, obrigado. Mas eu acho que, no fim, a gente sabe o que a gente tá fazendo. E a gente trabalha muito.